DVD, karaokê, MP3, MP5, Ronaldinho, 300 jogos, olha os controlezinhos dele aqui, ainda vem com uma pistolinha mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver, isso aqui dá pra fazer uns assaltos monstros, isso aqui ainda não? Olha! Ô rapaz, olha, vida em perigo, isso é maluco, olha o DVD 80 a quanto essa oportunidade aqui? 80 a quanto? Funcionando tudo certinho? Tá funcionando, só testar Aí gente, ó, vira em perigo Borracha, hoje eu tirei a zica do PEF, já chegamos, gastamos na feira do rolo aqui, ó Quanto tá? Vida em perigo aqui, ó 60? Quanto que é, Everton? Você falou nesse lote? 100 quantos dois aí, ó Rapaz, ó, o mano tá botando minha vida em perigo, tá um meguinho aqui no estado de nervo aqui, ó Ele falou que funciona, tá funcionando? Tá funcionando Ó, vida em perigo, ó E ainda falou que ele vai mandar esse cabo aqui, ó, que esse aqui tá no estado de nervo, você falou, né? Esse aí eu não sei nem como Então aqui tem um HDMI aqui, que é Vida em Perigo Aqui o que eu mais tava jogando é o Sonic Aqui é o Sonic O Sonic Os outros jogos eu não joguei assim, mas abriu normal os jogos, mas não joguei Meguinho da primeira Ah, o Sonic eu tava rodando bonito, minha filha tava viciada nessa porra aí E o Cyberpunk aqui sai É o Meguinho e o Cyberpunk, sem conta? É o Cyberbug Cyberpunk Do Play 4 novinho, mano Rapaz, eu vou levar essa oportunidade aqui, ó Sandoval Isso é que lute Ó, fazendo compra extraordinária na banquinha do Sandoval, filho, não dá nada O Cyberpunk foi brinde, né? Foi brinde Funciona, mas tem que arrumar, né? É, mas é aí que tem que arrumar os caras lá, né? Vamos no salve aí, rapaziada Demorou, filho, é nóis Salve, salve, rapaziada, tamo junto aí, ó É nóis Quanto são o Play 2 desse seu, tá aqui? Ah, esse daqui tá por R$1,570 Esse daqui tá por R$1,570 Esse daqui tá faltando a fonte, o leitor tá ruim Esse daqui tá funcionando e o leitor tá meio aguento Ah, os dois é mais com o PL, né? É, não, mas esse daqui ainda tá funcionando o leitorzinho ainda Ele ainda funciona o leitor E aí ele é mais novo, né? Ele é o último que saiu Esse daqui não, esse daqui precisa da fonte É de fonte, sim É, esse daqui é de fonte ainda Esse é o pessoal de cabo, né? É, esse daqui é só o cabo Só o cabo, só a jane Tá, beleza Vale a puxa, meu amor Aí, rapaziada, ó Feira de Carapaclub estralando Emoções fortes, podemos sentir, ó E dá um ligo, ó Já conseguimos aqui, ó O Meguinha 3 aqui, ó Em estado de nervo Vira em perigo voltando pra casa com o Meguinha 3, filho Não dá nada Já curte aí, já deixa seu like aí Que nós vamos chegar em casa Vai botar a vida em perigo Que a gente vai testar esse Meguinha aqui, ó Será que vai funcionar? Borracha Acabei de pegar isso aqui na Feira do Rolo Cyber Peguei esse Meguinha 3 aqui E peguei esse Cyberpunk aqui, ó Ele tá zerado, não testei Paguei 20 conto nele, mano Cê é louco, mano Tá zeradinho Completinho Manual, adesivos, carai Encarte Borracha Cheio de emoção aqui agora Se liga O Meguinha tá aqui da Feira do Rolo Mano, a caixa dele tá linda A caixa tá zerada Mano, cê é maluco, mano E aí, a gente vai testar aqui Já coloquei o cabo nele aqui Eu já liguei tudo aqui na televisão certinho Liguei na tomada Vida em perigo Ele veio com 4 controles piratinhas, tá 3 tá em estado de nervo Esse aqui, ele tá mais ou menos, né Eu testei naquele meu Meg ali, ó Agora esse aqui foi o único que salvou Então, vida em perigo Será que vai acender a luzinha, mano? Nós vamos descobrir agora, pai Nós vamos descobrir agora Em 3, 2, 1 Ô, borracha Cê é maluco, pai O Meguinha do cara lá tá funcionando, mano E já deu ruim, ó Ih, rapaz, ó Não tá subindo pra cima, ó Pra baixo tá indo Pra cima não vai, ó Ih, rapaz, ó Funciona, mas tem que arrumar, mano Deixa eu ir pro meu último jogo aqui Apertando Start aqui Vamos ver o que que vai, mano Cê é louco, véi Funcionando, rapaz Aqui eu botei minha vida em perigo, mano Aqui foi semzão Só de raiva Meguinha na caixa Não tem isopor Não tem manual Veio com 4 controle piratinha Dos 4 2 funcionou Só que 1 ainda tem que fazer uma limpeza E os outros 2 Tá em estado de nervo Ó, o A funciona Pra baixo não vai Pra cima não vai É, vamos colocar aqui em treinamento Que aí em treinamento Dá pra gente ter uma noção Se vai Se o Dongondé funciona Pessoal É, se inscreve no canal Deixa o like aí Mas fortalece aí A gente aí, mano Porque tem muita gente que assiste o vídeo E esquece de se inscrever, mano Apenas É É 55% das pessoas que me acompanham São inscritas no canal, mano Vamos ver aqui, ó Trás Controle que tem que dar uma limpada Aqui, ó Baixo Pra cima Não tá funcionando Aí a gente tem aqui, ó Botão A Botão B Botão C Que tem que dar uma limpada Ixi, o botão C Tá em estado de nervo, ó O outro até funcionava, ó Aí, ó Ixi O XYZ Também não vai, ó O Start Se apertar a volta O mod não faz nada Né E o direcional Mano Quer ver, ó Espera aí Eu acho que isso aqui, ó É de mau contato, ó Até colocar esse pininho aqui, ó Ó Agora vai, ó Quer ver? Ó Ixi Não vai também, não Deixa eu ver Vou fazer uma forcinha no Mega Pra baixo Ó Tô falando pra você, mano Esses Meginha, mano Eu tenho uns Meginha da Tectoy Que Ele tem esse problema Só que também não tá na diagonal Na diagonal não tá indo É pra ele pular na diagonal Mas subindo tá Funciona Mas tem que arrumar É Pelo menos tá funcionando, né? Ligar Que no caso aqui É só da fria, né? É esse primeiro player Depois eu vou testar aqui O segundo player, né? Mas acredito que eu vou estar Com o mesmo problema Mas tá funcionando O principal de tudo E o Cyberpunk Pra quem quiser saber Eu já vendi o Cyberpunk Né? Eu acabei vendendo ele Por 50 contas aí Não dá Nada Né? Já passamos ele pra frente Tá funcionando lá O mano já falou Que tá funcionando Tudo certinho Então aqui foi uma oportunidade, né? Porque a caixa A caixa tá zerada, pai Cê é maluco E essa caixa Foi do primeiro modelo De Mega Drive Que eu tive, né? Inclusive eu ganhei Uma caixa dessa daqui Do André Né? Só que a que o André me deu Tá amassada no meio Né? E essa daqui Ela já tá Simplesmente perfeita Essa aqui Porracha Agora ainda tem um especialzinho Porque esse Mega É o de 10 joguinhos Na memória, pai Agora que eu fui me ligar, mano Vai cega Vai cega Vai cega Acredita? Mano O Meguinha Ainda tem 10 joguinhos Na memória, mano Cê é maluco, véi, mano Já se inscreva no nosso canal Musiquinha nostálgica Né? Então aqui O resumindo mesmo Foi só solda fria Os controles Foi de graça O mano Ele me deu aqui também Esse cabo aqui No estado de nervo Que é um cabo HDMI Né? Acho que tem 5 metros Mas esse aqui Eu nem testei, mano Esse aqui Ele falou que tava no estado Com certeza Acho que deve tá quebrado, né? Mas se tiver funcionando Vá acompanhando nos vídeos Que eu vou falando pra vocês Hoje nós deu bom Na feira do rolo Mas amanhã, fi Quem sabe Eu boto a sua vida em perigo Veja os últimos vídeos Do canal do colecionador Os cards estão na tela Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Uuuuuh Tchau Tchau Tchau